O Teoflotone iniciou as investigações sobre as causas do acidente que tirou a vida de uma idosa na região central de Teoflotone. Temos repercutido esse caso aqui, né? Foi o mais grave, né? O mais grave acidente do ano na cidade. A gente tem falado desse caso aqui desde semana passada aqui no Balanço Geral, né? Saulinho também tem abordado isso na MG Record. Nossa equipe preparou uma reportagem que você confere agora. Pode balançar. O delegado de Trânsito em Teoflotone iniciou as investigações sobre as causas do acidente que tirou a vida da aposentada Ana Luíza Pereira dos Santos, de 64 anos. A idosa foi atropelada por um caminhão na Avenida Luiz Boale, na região central de Teoflotone. Por conta da gravidade dos ferimentos, a mulher morreu no hospital menos de 12 horas após o resgate. O delegado explicou os rumos das investigações. Temos que verificar qual que foi a conduta do motorista, qual que foi a conduta da vítima, pra gente poder aferir aí as responsabilidades no caso. A Avenida Luiz Boale é a principal via de tráfego na cidade e liga a região central a vários bairros. Um volume que pode chegar a 6 mil veículos por dia, segundo a administração municipal. A Polícia Civil esclarece que vai fazer uma perícia no local onde ocorreu o acidente. O motorista e testemunha serão convocados, assim também como a gente vai fazer um exame no local pra perceber a sinalização de trânsito e aí poder chegar a alguma conclusão do que aconteceu. Além da perícia, o delegado afirma que vai buscar imagens de câmeras de segurança do local. A gente tem que observar e ter o cuidado de examinar a conduta, tanto do motorista quanto da vítima. Não é porque uma vítima veio a falecer em decorrência de um acidente de trânsito que significa que todo motorista tem culpa. O artigo 69 do Código de Trânsito Brasileiro é claro. Até 50 metros de uma faixa de segurança, o pedestre tem que utilizar o dispositivo, sob o risco de até ser responsabilizado se se envolver num acidente. Mesmo onde existe a faixa de pedestres, as pessoas não se sentem seguras por conta do comportamento de alguns condutores. É muito carro, muita moto. Mas o pessoal não dá preferência, não? Às vezes dá, às vezes não. Tem vezes que para, deixa aí duas passar, né? Tem vezes que não para, não. Porque o tráfego aqui é intenso. Aqui, ele para, mas o motoqueiro passa aqui a 80 por hora. E o pedreço que vem lá, ele dá de frente com a moto. Então, não adianta. Apesar da sinalização das vias estarem em boas condições em Teoflotone, é comum ver pessoas se arriscando nas travessias. A polícia civil chama a atenção, pois no trânsito, todos são responsáveis por si e pelos demais usuários. Quem é motorista, ele tem que conduzir o veículo para ele e para o terceiro. Para os transeuntes, eles têm que observar e ter cuidado no momento de atravessar uma rua. Ver se o sinal está fechado, está aberto. Existe o sinal de pedestre. E mesmo que ele respeite, ó, o sinal de pedestre abriu para mim. Eu vou atravessar na faixa naquele momento. O acidente que tirou a vida da aposentada Ana Luíza foi considerado inusitado pelo delegado. Olha, no centro de Teoflotone é muito difícil. Ocorre mais as famosas batidas de carro, onde não haja vítima. Ou quando existe uma vítima, é um caso de lesão leve. Casos de morte no trânsito, nós temos muito nas BRs, nas rodovias. Aí nós temos bastantes casos. E nós aqui da Polícia Civil, temos a obrigação de instaurar os inquéritos policiais para a apuração dessa morte. Para evitar situações de risco, a autoridade de trânsito em Teoflotone deixa orientações para condutores e pedestres. O sinal está aberto para mim e eu estou passando em cima da faixa de pedestre. Ele vai e passa. Pode ser que algum condutor de um veículo atropele ele e mate ele. Então, nós temos que tomar um cuidado para a gente e com o terceiro. Ainda que toda a sinalização de trânsito esteja a meu favor, eu quero preservar a minha vida e a de terceiros. Então, ainda assim, eu vou olhar se está vindo veículo daquele lado, se está vindo veículo daquele lado. E aí eu faço a travessia da rua. E aí depois a pessoa talvez fica até chateada com o especialista ou com alguém da área de segurança pública que dá esses conselhos. A gente conversava com os meninos em off aqui. Essa prática, por exemplo, de estacionar o carro e abrir a porta de uma vez. Vem o ciclista ali do lado, provoca um acidente. Tem que ter cuidado, gente, porque o trânsito já é selvagem, né? Por causa do nosso comportamento ruim. Infelizmente. Infelizmente. Vem comigo.